No Tag de Volta, galera, vamos falar um pouco sobre esse Grêmio pós-fiasco contra o São Paulo. Vamos falar sobre o que aconteceu, como está a situação do Renato, como está a expectativa do Grêmio para esse restante de temporada. Mas antes, gurizada, eu quero muito o apoio de vocês aí na aposta ganha. Preciso bater uma meta até o final desse mês e eu conto com cada um de vocês. Eu sei que vocês são brabos. É entrar no link e se cadastrar, não precisa pagar nada. E além disso, além de tu te cadastrar e me ajudar, a aposta ganha juntamente com o canal No Tag vai te dar R$5,00 para tu brincar à vontade lá na aposta ganha. Cara, é sensacional, velho. É sensacional e tu vai estar me ajudando demais, de verdade. Então vai lá na aposta ganha, link aqui no comentário fixado. E também aqui tem um QR Code, tu pode colocar a câmera e entrar diretamente lá no site. Beleza? Gurizada, um vídeo aí mais para falar sobre essa situação do Grêmio. Cara, é notório ver que parece que o Renato não quer mais. Não sei se só eu vi isso, se vocês também estão vendo isso. Mas sabe quando o treinador não consegue mais tirar muito do time? Não consegue mais criar, não consegue ter mais aquela vontade? Parece que está dessa forma. E eu acho que a melhor forma de melhorar o Grêmio para 2024, eu sou, cara, olha a camisa que eu estou usando. Camisa de Renato Portaluppi, ídolo master do Grêmio. Quanto a isso, cara, é indiscutível. Mas hoje ele é funcionário do Grêmio. Hoje ele é treinador do Grêmio. Hoje ele é treinador do Grêmio. Então, cara, a gente precisa cobrar. A gente não pode olhar para o passado. A gente não pode ficar olhando para o passado e lembrar da Libertadores, do Mundial. Eu tenho as taças aqui. Vocês podem entrar e olhar aqui. Eu tenho as taças. Libertadores. Libertadores e Mundial ali no fundo. Libertadores e Mundial ali no fundo. A gente pode olhar para o passado, a gente ficar aí admirando, olhando. Olha que coisa linda. As taças do Mundial. Que coisa magnífica. Libertadores. Mundial. Mas, cara, vamos lá. Deixa eu até voltar para mim aqui, a câmera. Mas aí eu pergunto para vocês. Até quando? Até quando a gente vai ficar só admirando o passado? Até quando, cara? Porque a gente está com o Soares no time. Com o Soares no time. Um cara que, praticamente, em todos os times que ele passou, ele foi campeão nacional. E no Grêmio, a gente não vai ser campeão. E a gente poderia. Eu vou falar para vocês. A gente poderia ser campeão desse Brasileirão. A gente não vai ser por pouco. Ah, mas aí é o trabalho do Renato. Pô, o Renato fez o suficiente. Será que ele fez o suficiente? Será que ele não arriscou demais? Não insistiu demais em jogadores errados? Não colocou alguns jogadores em posições erradas? E depois ele reconheceu tarde? Não mudou tarde o time? Cara, o Ferreirinha já não é jogador para o Grêmio há anos. Dois ou três anos, no mínimo. E o Renato volta a testar, eu não digo nem testar o Ferreira, é testar a nossa paciência. Cara, ninguém quer mais saber do Ferreira. Ferreira não é jogador para o Grêmio. Deu. Ontem contra o São Paulo, o que foi aquilo, cara? Jogou totalmente recuado. E os nossos dois únicos atacantes, de fato, um apenas é atacante, que é o Soares. Cristaldo é meia. É meia. No máximo, um ponta. Meia e ponta. Cara, botou ele de segundo atacante. Não tem como. Então, cara, sinceramente, após esse jogo do Grêmio contra o São Paulo, com certeza, com certeza, não só a torcida, mas a direção está vendo que o Renato não vai conseguir mais tirar. Não vai mais conseguir tirar do Grêmio. O que ele já tentou o ano todo. E o fim do ciclo pode ser agora em dezembro, que é o fim do seu contrato, e ele não renove. E o Grêmio, de fato, vá atrás do técnico português, o Pedro Martins, como eu falei no vídeo anterior, ou algum outro treinador. Mas eu acho que é um ciclo interessante. Até o próprio Renato já falou sobre isso. Em uma coletiva, que no momento que ele achar que ele não consegue tirar mais do Grêmio, ele mesmo pede para sair. Ele mesmo se desliga e fala, ó, não, não vou renovar, ou não, meu limite é até aqui. Cara, eu acho que é o que o Renato deve fazer. Encerra o seu ciclo, encerra dezembro, ano que vem, provavelmente entre um outro técnico. Monte um novo time, porque vai ter saídas e vai ter entradas. E se o Renato não conseguiu ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil, com o Suárez no time, com o Suárez, olha o que eu estou falando, com o Suárez no time, tu imagina sem ele. Imaginou? Pois então, vai ser um ano complicado 2024. Vamos precisar reformular tudo. Tudo. Pois então, vai ser um ano complicado 2024.